Para o mundo Quando você vale Aquilo que você tem É normal desconfiar Da aproximação de alguém A gente não quer ser ferido Mas às vezes tem que arriscar Todo ser carente necessita Se relacionar Entre a alma e o espírito Deixa agora penetrar A verdade Que não deixa o mundo te enganar É a voz de um amigo Que também já foi ferido Só Jesus tem o discernimento Para quem não quer errar Só Ele sabe muito bem Quem quer se aproximar Buscando a benção Mas não quer Primeiro se relacionar Por isso assim Ele te fez Como um frasco pequeno Se quebrar Para que nas mãos do Pai Primeiro você possa se lançar Se você quebrar Ele junta os pedaços do seu coração Cicatriza a ferida Com as próprias mãos Te ama tanto mesmo Que pro mundo tenha sido só uma opção Chega de errar Deixa Ele ocupar o primeiro lugar Ser feliz Ser feliz não é um risco Pode acreditar Desde quando seu melhor amigo For aquele que Morreu em seu lugar Entre a alma e o espírito Deixa agora penetrar A verdade Que não deixa o mundo te enganar É a voz de um amigo Que também já foi ferido Só Jesus tem o discernimento Para quem não quer errar Só Ele sabe muito bem Quem quer se aproximar Buscando a benção Mas não quer Primeiro se relacionar Por isso assim Ele te fez Como um frasco pequeno a se quebrar Para que nas mãos do Pai Primeiro você possa se lançar Se você quebrar Ele junta os pedaços do seu coração Cicatriza a ferida Com as próprias mãos Te ama tanto mesmo Que pro mundo tenha sido só uma opção Chega de errar Deixa Ele ocupar o primeiro lugar Ser feliz não é um risco Pode acreditar Desde quando seu melhor amigo For aquele que Morreu em seu lugar Se você quebrar Ele junta os pedaços do seu coração Se você quebrar Ele junta os pedaços do seu coração Ser feliz é com as nossas mãos E ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção Chega de errar, deixa ele ocupar o primeiro lugar Ser feliz não é um risco, pode acreditar Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar Ser feliz não é um risco, pode acreditar Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar